Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Adopt Me e eu vou mostrar pra vocês como resgatar a zebra cinzenta. Mas hoje não é só esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo. Então, bora lá! Bom, eu já fiz a zebra flamejante e eu queria fazer um vídeo da zebra cinzenta. Eu fiz um mini vídeo no Shorts, né, fazendo passo a passo para como conseguir a zebra flamejante e logo, logo vai sair o do da zebra cinzenta. Então, bora logo pegar a torta, né, é só você clicar aqui em Place Bait, eu acabei clicando no inventário, né. Então, bora logo! E tá aqui a minha isca. Eu só tô com uma porque eu troquei a outra da zebra flamejante. Então, bora colocar aqui e faltam meia hora, no caso 30 minutos, para conseguir a zebra cinzenta. Então, quando eu consegui a zebra cinzenta, voltei, pessoal, já se passaram até mais de meia hora e bora ver a zebra cinzenta, porque eu só tenho uma torta e essa era a minha única, né, então eu joguei e eu não posso mais jogar as tortas para a zebra cinzenta, até porque eu acho que cada pessoa no Adopt Me só podia ter uma torta. Então, bora logo deixar de enrolar e bora coletar a nossa zebra cinzenta. Gente, ela foi muito rápida. Ela é comum? Nossa, ela é comum. Olha que fofa, pessoal. Eu amei. Muito fofinha. Olha, gente. E a gente só, todo mundo só podia ter uma torta dela. É muito triste que cada pessoa só podia ter uma torta, porque se a pessoa é colecionadora, ela teria que trocar a pet pela zebra para conseguir ter a zebra para trocar, porque estão ofertando coisas muito boas nessas zebras. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se não for inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de novo. Então, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho